Olha, se você não está arranjando emprego, amigo ou minha amiga, é hora de empreender. Começar o seu próprio negócio, que vai depender da sua condição, do que você gosta, do que você sabe fazer e de quanto você tem para apostar, ou melhor dizendo, para investir nesse novo negócio. Hoje, existem várias formas de você ganhar algum dinheiro. Não necessariamente aquilo que vem dos seus sonhos, mas principalmente aquilo que você sabe fazer bem, aquilo que os outros não fazem tão bem e que, portanto, podem precisar do seu conhecimento, da sua especialização. E isso, às vezes, começa pequeno, começa ganhando pouco, mas é um trampolim para você ganhar muito. Se você faz salgadinhos, se você faz doces para festa, se você sabe fazer animação de festas, é uma opção. Hoje, é muito simples você oferecer esses serviços. Você pode colocar anúncios na internet, nas redes sociais, em jornais de bairro. Normalmente, não se gasta nada para fazer isso. Gasta tempo e criatividade usando as ferramentas já disponíveis de informática. Se você sabe fazer trabalhos por computador, tem conhecimentos um pouco mais aprofundados, você pode oferecer serviços de digitalização. Se você é da área financeira, você pode fazer planilhas financeiras. Se você tem boas ideias, você pode ajudar com decoração, você pode ajudar arrumando mala. Você tem uma série de atividades e serviços pessoais que vão desde a manicure, fazendo unhas, fazendo sobrancelhas, fazendo tenteados, passando tintura, até serviços mais elaborados que podem ser feitos remotamente. Hoje, quase toda a população brasileira tem acesso à internet, através do seu próprio celular, ou através de computadores em bases fixas. Então, você tem redes que praticamente todos usam, como o WhatsApp, como o Facebook, e ali você pode criar uma página para o seu negócio, uma página no WhatsApp, para aquilo que você quer oferecer, para aquilo que você quer ofertar no mercado. Use a sua criatividade, sacuda a sua poeira, saia do estado de conforto onde você está, inquiete-se em 2017, vamos à luta, que o Brasil tem jeito e a sua vida vai melhorar. Eu sou Gilberto Braga, titular da Colônia Economês, eu estou aqui para te ajudar e qualquer dúvida, não deixe de mandar o seu recado para a gente.